As atuações do Vinicius Júnior na temporada têm dado o que falar no mundo todo. O que mais impressiona é como ele passou a ser um dos principais jogadores do time e isso tem tudo a ver com a chegada do Carlo Ancelotti. Obviamente existem evoluções técnicas individuais do jogador, mas existem também fatores táticos, coletivos do time. E tudo isso somado explica o porquê dessa evolução tão significativa. Primeiro ponto, talvez o mais importante, o estopim dessa explosão do jogador, é o fato de que com o Carlo Ancelotti, o time do Real tem optado por esperar seu adversário no campo de defesa, adotando mais ali um posicionamento e paciência do que aquela atitude para recuperar a bola. Aqui um lance do jogo contra a Inter de Milão pela Champions, mesmo jogando em casa, o Real abrindo mão de fazer a marcação alta, esperando a Inter no seu campo de defesa, mesma coisa contra a Real Sociedad, o time não se preocupa em apertar a marcação na saída de bola, deixa o adversário avançar. Aqui um lance do jogo contra o Sevilla, também em casa, mesma situação. Isso porque, nos momentos que o time sobe o bloco, essa marcação pressão não tá funcionando tão bem. Então, além de não conseguir recuperar a bola no campo de ataque, o time acaba exposto para ser atacado com o bloco avançado e descompactado. Dessa maneira, abrir mão de fazer a marcação pressão é uma boa forma de evitar esses espaços para ataques rápidos. Mas e aí, o que isso tem a ver com o Vinícius Júnior? Pois é, com essa mudança de postura, a estratégia geral do Real Madrid do Ancelotti é bem diferente do que era com o Zidane. O Real passou, então, de um time que buscava o controle da bola para um time que busca, hoje, o controle do espaço. Ou seja, com o Zidane, o time tentava não deixar o seu adversário sair de trás, subia o bloco, recuperava e começava a circular a bola para depois tentar um ataque. Com o Ancelotti tem sido o oposto. O time recua, deixa o seu adversário sair de trás, recupera na defesa e, ao invés de circular muito a bola, o time já tenta acelerar a jogada para explorar o bloco do adversário ainda aberto. E é aí que o Vinícius Júnior tem sido o principal jogador desse tipo de jogada. Perceba nesse lance como o Real se fecha atrás, a Inter avança em campo, Mendy recupera a bola, o time troca passes para aliviar o perde e pressiona. Agora, a importância do Vinícius Júnior fica evidente quando você percebe que o Modric, o Kroos, o Casemiro quase sempre aceleram a jogada nele. Essa é claramente a instrução do Ancelotti. Outra coisa é que ele tem sido muito inteligente para se desmarcar e, toda vez que ele encontra o bloco adversário se recompondo, ele tem carta branca para arriscar a jogada. Muitas vezes, mesmo cercado por marcadores, ele tenta partir para o drible. Aqui perceba como a primeira coisa que os meio-campistas fazem é levantar a cabeça na direção do Vinícius Júnior. E mesmo que a jogada não resulte em finalizações ou chances claras, na maioria das vezes ele consegue encontrar os espaços para avançar em campo. E aí o Real sai de trás para tentar outras jogadas de ataque. Mas, obviamente, o principal objetivo do Ancelotti é explorar a velocidade do Vinícius Júnior para produzir chances claras. Ele tem sido a principal opção do time para sair de trás, não só com as arrancadas, mas também na bola longa. Em termos de finalizações, ainda existe espaço para melhorias, mas a evolução é nítida, principalmente com a perna esquerda. Falando em evoluções individuais, um ponto que tem chamado a atenção é a melhora no poder de marcação. A leitura de jogo na hora de marcar melhorou muito. Aliás, pontas que voltam para marcar o lateral não vão chegar cansados no ataque. Os caras aguentam cobrir o corredor inteiro, ainda mais profissionais desse nível. O ponto importante é que você pode perceber, vendo o Real Madrid jogar, como o Vinícius Júnior está bem mais confiante, sem medo de errar, porque esse tipo de jogada, partir para o drible o tempo inteiro, não é fácil. Muitas vezes a jogada acaba não dando em nada, mas mesmo assim o Ancelotti insiste, dá confiança, porque sabe que no elenco ele é hoje o jogador que está mais pronto para oferecer essa característica para o time. Na maioria do tempo, ele joga pela esquerda, a principal jogada de ataque que sai desse posicionamento é a arrancada em diagonal. Quando é um ataque rápido, ele carrega puxando para a perna direita e finaliza, mas o Real do Ancelotti tem usado bastante o jogo apoiado na hora de atacar. Então, muitas vezes, ele ganha o reforço de alguma movimentação de suporte, passando no fundo para ser opção de passe, ou para tentar limpar o caminho, ou tentar a tabela em direção ao gol. Essa troca de passe para dentro do bloco, em especial, tem funcionado muito bem. Além disso, eventualmente ele aparece pela direita, e isso já rendeu excelentes jogadas para o Real. Com uma estratégia que favorece seu estilo de jogo, e com a confiança cada vez mais em alta, ele tem arriscado mais, mesmo quando não está no seu melhor dia. Contra o Sevilla, isso ficou muito claro. Ele acabou desperdiçando algumas chances, perdeu algumas arrancadas, mas mesmo não estando no seu melhor dia, não parou de tentar, muito menos foi substituído. Aos 86 minutos de jogo, recebeu aberto pela esquerda, e uma jogada que já está virando sua marca registrada, marcou esse golaço para salvar o time em casa. Obviamente, o Real não fica só fechado atrás, jogando por uma bola para matar o jogo. Dependendo do cenário, o time insiste em subir o bloco de marcação para sufocar a saída de bola do adversário, é um recurso utilizado. Como a gente viu, o time corre sim sérios riscos com esse bloco alto, só que a solução para esse problema do bloco alto ineficiente está dentro do próprio elenco. Mas isso é assunto para outra análise.